Eu te namorai Gosto de você faz muito tempo E não é gostoso gostar Mandei com você qualquer caminho Sonho bom te viver Quando você se render aos meus caminhos Não vai nem chorar, nem sofrer Coisas que a gente sente no fundo do coração Nós nascemos um do outro Diz a minha intuição É a cantora e o rio É a corda e a caçamba Não tem medo E o rio É a corda e a caçamba Não tem medo Não dá outra Vai na samba Não tem medo